Muito bem, pessoal. Estamos aqui iniciando mais esse webinar da NTW Contabilidade para os empresários de todo o Brasil, em especial aqueles gestores da área de educação. Falamos agora ao vivo, são 17 horas e 3 minutos o horário de Brasília, e é importante frisar o horário, porque a internet, as operadoras de celular, tem passado susto em muita gente aí, né? Ontem teve muito relógio que foi para o horário de verão, e teve muita gente chegando no trabalho bem mais cedo do que deveria. Hoje, nós vamos ter um webinar muito especial, promovido para todos vocês, clientes e seguidores e parceiros da NTW Contabilidade, e que tem esse interesse comum voltado para a educação. Nós estamos acompanhando aí, na educação, vários congressos, vários seminários, vários fóruns discutindo a questão financeira. São temas ligados ao financiamento educacional e aos seus impactos. A engenharia tributária, a engenharia financeira, aos impactos do blockchain na educação e as oportunidades que ele pode trazer. A enturmação, a captação de alunos, a queda de ticket médio, a implantação de matriz carrossel para poder reduzir esse custo, ao ensino híbrido, e sobre como medir tudo isso e melhorar resultado, é o que nós vamos discutir nesse webinar. Como melhorar o resultado? Na prática, o resultado financeiro, aquele que nós conseguimos medir, detalhar passo a passo para aprimorar o processo de tomada de decisão. Seja em sua escola de curso livre, em sua escola de ensino médio, seja dentro das faculdades, em qualquer lugar. Afinal de contas, a metodologia que nós vamos aplicar, ela é praticamente a mesma que nós vamos discutir, ela vai variar de complexidade e no detalhamento, dependendo do tamanho da corporação, da necessidade e da maturidade em gestão de cada um. Bom, como esse é um assunto complexo e que vem sendo muito discutido, nós somos muito criteriosos na escolha da nossa entrevistada de hoje. Seja muito bem-vinda, Franciélia Buquerque, especialista em gestão estratégica, com ênfase em finanças para o ensino superior, e uma pessoa que está há bastante tempo trabalhando na área educacional e ajudando a melhorar resultados de todas as empresas. Franciélia, para os seus cumprimentos. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Rede NTW. Boa tarde, empresários. É um prazer e um privilégio estar aqui hoje falando com vocês. Bom, tem muita gente entrando aqui, gente do interior de São Paulo, de Belo Horizonte, gente de várias partes do Brasil, e nós queremos dar boas-vindas a todos. Bom, vamos começar, né? Para dar início nesse bate-papo, eu queria trazer um pouco da experiência com algumas instituições que eu visitei, algumas onde eu pude prestar consultoria, outras onde eu tive um bate-papo com o mantenedor, e algumas, por experiência, eu vejo que estão perdendo valor em função da falta da gestão financeira, de uma boa gestão financeira, aliada a uma boa contabilidade de apuração de resultado. E com base nisso, eu elenquei os principais pontos que todo gestor deve levar em consideração, não só o gestor financeiro, mas o gestor da instituição como um todo, para ter sucesso no seu negócio. E esse é o objetivo de todos, né? Bom, deixa eu iniciar a minha apresentação. Vou pular a parte da minha formação, já fui muito bem apresentada pelo Walter, pelo pessoal da MTW. Bom, inicialmente, alguns pontos são cruciais para a instituição ter em mãos os números para começar a pensar em gestão. Primeiro ponto, conhecer o seu custo. Eu preciso conhecer o meu custo tanto por curso quanto por turma. E quando eu digo conhecer o meu custo, eu preciso saber quanto que me custa aquela turma, quanto que me custa aquele curso como um todo. E para entrar nessa informação e eu ter uma informação correta, eu preciso falar sobre rateio. Eu preciso conseguir apurar a informação do meu custo e ratear de forma justa e equalitária em todos os meus cursos na minha instituição. Aí sim eu vou conseguir saber quanto realmente me custa um curso e quanto dessa turma me sobra, né? Para arcar com os demais custos da instituição. Então, esses dois custos são muito importantes. Eu preciso também ter em mãos a informação do meu ticket médio. Hoje é sabido que o mercado educacional, ele é muito... está muito concorrido, né? Eu tenho várias instituições com preços muito competitivos e aí eu acabo concedendo muito desconto para o meu aluno, né? Para chamar a atenção do meu aluno, para atrair o meu aluno, trazer o aluno que está aí procurando a instituição, trazendo para a minha instituição. E aí eu acabo colocando muito desconto, embutindo vários descontos e alterando, né? Completamente, desvirtuando o valor que eu tinha pensado de mensalidade inicialmente. Então, eu preciso saber o meu ticket médio, que é quanto eu efetivamente recebo, na média, por aluno, levando em consideração os descontos, as bolsas, que eu dou para esse aluno para se tornar atrativo para ele vir estudar comigo. Eu tenho que saber também se a minha mensalidade é competitiva. Se eu monto um valor de mensalidade com base somente nos meus custos e ignorando como essa mensalidade comparada aos meus concorrentes está, eu vou estar indo fazendo uma gestão sem olhar o mercado, né? Então, eu tenho que ter uma mensalidade competitiva. Mas, Franciele, mas se a mensalidade, a minha mensalidade é competitiva, mas ela não cobra os meus custos? Esse é o momento de reflexão, onde você deve olhar para os seus custos e reavaliar os seus custos. Mas o mais importante, que a sua mensalidade seja competitiva. E financiamentos. Hoje, nós sabemos que os financiamentos, eles são a porta de entrada do aluno na instituição. Não ter financiamentos, eu perco o meu diferencial, eu tenho que ter financiamento para facilitar o ingresso do aluno na instituição. E quando eu avalio os financiamentos, eu tenho que levar em consideração que estes financiamentos têm um deságio, né? Eu perco um pouco nesse processo de financiar a mensalidade para o aluno. E tudo isso influencia o meu, a minha projeção de fluxo de caixa. Bom, em princípio, eu preciso ter em mãos essas informações. Com essas informações em mãos, eu consigo elaborar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a primeira ferramenta para eu conseguir ter uma visão um pouco mais ampla do meu negócio. Quando eu estruturo o meu fluxo de caixa, eu tenho que respeitar uma organização mínima, onde eu organizo prioritariamente as receitas, em seguida as minhas despesas. E aí eu vou avaliar o fluxo de caixa de forma mais crítica. Como que eu avalio o meu fluxo de caixa de forma mais crítica? Eu tenho que entender qual é o perfil da minha receita, de onde está vindo a minha receita. Eu tenho que entender a sazonalidade, como que se comporta a minha receita no decorrer do mês, no decorrer do semestre, no decorrer do ano. E com base nesse comportamento da receita, eu preciso alocar as minhas despesas, levando em consideração esse perfil da receita, como que ele vai acontecer no decorrer do tempo. E aí, quando eu avalio o meu fluxo de caixa, eu preciso entender qual é o perfil da minha receita neste momento. Ela está em uma crescente? Eu estou fazendo um trabalho onde a minha receita está se projetando positiva? Ela está crescente? Ou ela não está em uma crescente? O que me faz ter um alerta e olhar para os meus custos. E quando eu olho para os meus custos, eu tenho que lembrar, como bom administrador, como bom gestor, que custo é igual unha, né? Eu tenho que estar sempre cortando, eu tenho que estar sempre reduzindo o custo. Então, quando eu olho para o meu fluxo de caixa, eu preciso ter essa análise crítica. Como eu posso sempre melhorar e aumentar as minhas receitas, e como eu posso reduzir as minhas despesas, sempre reduzindo as minhas despesas. Seguindo nisso daí, com base nessas informações, e o que eu tenho visto, e pela experiência que eu tive em algumas instituições, nas instituições onde eu trabalhei, o orçamento, ele é um grande passo que precisa ser dado pelos gestores, e ele é muito difícil de você encontrar uma instituição que trabalhe o processo orçamentário com prioridade. Por quê? Porque o processo orçamentário, ele leva tempo, você tem que reunir todos os seus gestores, as pessoas têm que entender a importância do orçamento, as pessoas precisam entender que não é mais um trabalho gerado pelo financeiro, as pessoas precisam entender que o orçamento, ele é uma ferramenta, uma grande ferramenta de gestão e que vai ajudar o gestor e a instituição como um todo a atingir os seus objetivos, né? Então, o orçamento, ele precisa se tornar uma cultura. Mas o orçamento sem planejar, ele tem validade? Não, ele não tem. Por quê? Porque eu preciso entender para onde eu quero levar a minha instituição. Eu quero levar a minha instituição a crescer, abrir mais uma unidade, a aprimorar em processos acadêmicos, a reduzir os meus custos. Então, tudo isso envolve o planejamento. Normalmente, as pessoas fazem um orçamento sem olhar qual é o plano. E a forma correta de se trabalhar é exatamente o contrário. Primeiro é, qual é o plano? Qual é a minha estratégia? Onde eu quero chegar? Qual é a minha visão? E a partir daí, eu estruturo todo o meu orçamento com base nessa visão. E aí eu vou transformar o meu planejamento em números. Eu vou transformar algo que é um plano, que é uma visão, em algo palpável, que é o orçamento. Certo? Bom, eu coloquei essa imagem para ilustrar a importância do planejamento estratégico e do orçamento estarem andando juntos para se entender como que funciona isso dentro de uma instituição. Como que isso deve estar claro na mente dos gestores, dos funcionários e de todas as pessoas que de forma direta ou indireta estão ligadas ao processo de gestão, à realização desses objetivos. Eu tenho que avaliar, primeiro, quais são os objetivos, qual é a minha missão, qual é a visão que eu tenho com relação ao meu negócio. Eu faço as minhas, eu monto as minhas estratégias avaliando o meu ambiente, avaliando o meu concorrente, avaliando a situação econômica no momento. Eu tenho que avaliar todos esses fatores ambientais para daí formular as minhas estratégias e daí eu tirar uma série de indicadores. O que são esses indicadores? O Balance Scorecard é uma ferramenta que vai possibilitar eu criar indicadores que vai me ajudar a atingir essas metas. Eu tenho indicadores que vão direcionar o meu trabalho. Eu vou gerar informações e com base nessas informações eu vou saber o quão assertivo eu estou sendo na elaboração do meu orçamento rumo aos objetivos do meu planejamento estratégico. Bom, esses indicadores que eu citei na imagem anterior, eu elenquei três como sendo mais importantes. A rentabilidade, a lucratividade, eu preciso, o meu negócio ele tem que ser rentável, nós estamos falando do ensino superior privado, ele precisa ser rentável, ele precisa ser atrativo para o mantenedor, eu preciso ter uma lucratividade onde eu tenha uma sobra após apurar todo o meu custo e a margem de contribuição onde a informação é um indicador que eu preciso estar mais, mais, como eu posso dizer, eu preciso estar mais próxima dele para eu garantir que eu não tenha turmas deficitárias. a todas as turmas deficitárias que a instituição permite vai destruir o valor do meu negócio, vai reduzir a força do meu fluxo de caixa, vai reduzir o valor do meu negócio como um todo. Então, eu preciso ter uma boa avaliação de margem antes de tomar a decisão de abertura de qualquer turma. e essa é a pergunta mais difícil de ser respondida por todo gestor da área de educação. Qual é a margem ideal? A margem ideal é que você não tenha prejuízo do início ao fim do curso. Para finalizar, eu alinquei alguns pontos aqui sobre a projeção de resultado por turma que deve ser levada em consideração e que afetam muito a minha tomada de decisão. O mais importante é que eu tome a decisão de abertura de turma, de abertura de curso muito consciente dos custos que estão embutidos ali. E não simplesmente pagar para ver. Quando eu faço a minha projeção de custo daquela turma antes de iniciar, eu estou me resguardando para que eu não tenha prejuízo no decorrer daqueles quatro anos cinco anos ou o tempo que for o curso. Eu preciso garantir que aquela turma vai entrar e que ela vai ser saudável do início ao fim. Se em determinado momento eu não fiz a previsão correta e eu tive uma evasão muito superior que eu estava planejando ou se eu concedi mais bolsas do que eu planejava conceder, eu vou acabar pagando essa conta no decorrer do curso. Então, um curso ou uma turma vai penalizar uma outra turma que tem uma margem de contribuição muito positiva. Então, essa análise de custo para se tomar essas decisões inicialmente antes de abrir a turma é muito importante. Bom, é isso. Franciel, enquanto você está falando eu venho recebendo algumas mensagens sobre alguns questionamentos e algumas coisas elas sempre ficam na cabeça do gestor educacional. Eu trabalhei na área educacional por muito tempo, nós já trabalhamos juntos e a gente sabe que você tem sempre a seguinte discussão como é que eu vou reduzir custo se eu tenho problema da qualidade da educação? Se eu não posso comprometer a qualidade da educação? É possível reduzir custo sem comprometer a qualidade da educação? Olha, o único caminho é o investimento em tecnologia, em inovação, em formatização de processos, em ensino híbrido, matriz carrossel, eu tenho que estar à frente, eu tenho que pensar em inovar e sempre é possível reduzir e o mais importante é não perder em qualidade, né? Quando você fala em matriz carrossel, quando você fala em tecnologia, quando você fala em tantas outras coisas, tem muito gestor educacional, que ele começa a fazer esses investimentos sem saber qual é o custo que ele tinha antes e qual é o custo operacional que ele vai ter depois. Isso está diretamente ligado ao problema que você falou do planejamento estratégico sem uma boa orçamentação. Porque tem gente que faz orçamento, mas ele faz uma orçamentação sem ter uma base histórica ou sem analisar mesmo quais são os resultados que ele pode ter para o próximo ano em função de uma projeção. E é exatamente isso que às vezes dá errado, a pessoa faz uma mudança e fala eu dei muito trabalho e não sabe o resultado que deu e aí ele não vai fazer a segunda, não vai fazer a terceira, não vai fazer a quarta mudança. Uma boa gestão financeira ela deve também medir o resultado por projeto? Sim. E hoje a maioria dos gestores educacionais eles tomam a decisão no feeling, no sentimento. Ah, eu acho que o meu número de corte deve ser 25 alunos e toma a decisão como sendo uma verdade absoluta. E não avalia o custo e nós sabemos que existem cursos que tem custos completamente diferentes. Um curso da área da saúde tem um custo completamente diferente de um curso da área de sociais aplicada, um curso de administração, um curso de direito que possibilita um cálculo de margem muito melhor. Então, a apuração de custo ela é essencial e poucos fazem isso, né? Por falar em apuração de custo em apuração de custo por turma que você disse aí sobre a tomada de decisão de vestibular muita gente tenta apurar o resultado por turma mas a gente vê poucos são efetivos na hora de conseguir fazer uma boa apuração de resultado por turma e uma boa projeção de resultado por turma. Quais são na sua avaliação os maiores erros que as instituições cometem ao tentar apurar o resultado por turma a cada semestre ou a cada mês? Olha, um dos grandes erros que as instituições cometem é não conseguir diferenciar o que é despesa do que é investimento. Se você não consegue separar essas duas coisas e soma essas duas informações e joga isso na sua projeção de despesa daquele curso você dificulta você dificulta saber qual é o custo efetivo. Eu não posso levar em consideração o investimento só a despesa. Então, essa apropriação do que é custo e do que é investimento do que é despesa e do que é investimento eu preciso ter muito bem separada. você na sua avaliação pela sua experiência é possível fazer uma boa gestão financeira sem o apoio de uma boa contabilidade? Sim ou não e por quê? Com certeza não. É a contabilidade que vai assegurar onde eu tenha informações confiáveis a tomada de decisão eu levo em consideração o caixa mas eu devo olhar o resultado e quem apura o resultado é a contabilidade e aí eu quero deixar aqui para vocês a minha experiência nos últimos anos eu trabalhei com a NTW contabilidade e foi um processo de amadurecimento porque discutir rateio não é fácil né e a gente tem que ser justo nesse momento e esse processo de amadurecimento junto da NTW contabilidade foi crucial na construção a quatro mãos dos indicadores que melhor nos auxiliaram na tomada de decisão é isso então a contabilidade ela é essencial nesse momento voltando a questão do planejamento estratégico nós temos nesse momento muitas instituições com fluxo de caixa comprometido com alta alavancagem seja ela no setor financeiro ou com problema de falta de recolhimento de tributos o que não deixa de ser uma alavancagem ele está se financiando através desses processos essas instituições com fluxo de caixa muito comprometido ainda vale a pena pensar em planejamento estratégico nesses casos o investimento nesse tipo de trabalho se justifica? Olha nesse momento é onde a instituição ela precisa se reinventar e o momento do planejamento estratégico ele faz isso com as pessoas na instituição ele tira você da sua rotina te faz parar olhar para os seus números olhar para os números que a contabilidade gerou de informação olhar para o que aconteceu no passado para você ter base para projetar o futuro ver onde você foi assertivo ver onde você não foi assertivo e ver onde você pode melhorar então o planejamento estratégico ele ele neste momento ele se torna ainda mais importante o planejamento estratégico ele às vezes ele é uma caixa preta dentro das instituições tem muita instituição que diz que faz um planejamento estratégico mas ou ela faz o planejamento estratégico só na outra direção ou quando compartilha com todo mundo que deveria participar desse projeto com os gerentes com os coordenadores com os gestores de cada área eles recebem informação para planejamento mas não recebe informação financeira informação contábil o gestor ele tem muito medo de abrir a caixa preta de abrir os números para poder passar essa informação para os diretores para os coordenadores e para os outros existe uma forma de passar esse número através de indicadores ou de outras coisas sem abrir o número completo que é o medo de alguns gestores e como isso poderia ser feito? A forma de se fazer isso é através dos indicadores de desempenho eu preciso gerar indicadores onde eu deixo as pessoas cientes do quão assertiva elas estão sendo na elaboração do orçamento e na realização deste esse processo Walter de orçamento ligado ao planejamento estratégico ele deve ser contínuo e planejamento estratégico e orçamento sem feedback ele não funciona eu preciso saber se eu fui assertivo se eu tive efetividade se deram certo as ações que eu tomei eu preciso ter um feedback do que eu fiz para eu projetar meu futuro e melhorar cada vez mais nas minhas projeções eu queria voltar aqui a um a um ponto que você que você disse lá atrás novamente sobre formação de turma como tomar a decisão correta para poder autorizar ou não a formação de turma considerando que dependendo do nível do ensino que nós estamos falando se eu tomar uma decisão errada nós vamos ter que pagar esse prejuízo ao longo de 2, 3, 4, 5, 6, 7 às vezes até 8 semestres ou seja como tomar uma decisão de abrir ou não a turma considerando indicadores financeiros e contábeis bom através dos dos números que a contabilidade me gera eu consigo ver qual foi a minha série histórica a minha série histórica de gastos a minha série histórica de custo com professor a minha série histórica de evasão né e aí com base nessa série histórica eu tenho que ser consciente na hora de projetar esses mesmos indicadores que servirão de premissa né pra projetar esse curso no futuro então é realmente uma tentativa de fazer de uma matriz financeira uma bola de cristal não dá pra garantir 100% que aquilo vai acontecer mas é melhor você ser o mais consciente possível nessa projeção e levar em consideração que no decorrer desses 4 anos alguns números vão impactar por exemplo a evasão eu sei que vai acontecer uma evasão eu vou projetar que vai ter uma evasão de 5% pode ser mais pode mas eu posso trabalhar pra ser menos então eu tenho que levar em consideração tudo isso e além desses números né que que vão diminuir a minha margem eu tenho que ter uma margem mínima pra qualquer situação de uma de uma possível evasão maior de uma inadimplência maior eu tenho que me resguardar com uma margem mínima e aí eu tomar a decisão com segurança de abrir a turma realmente com uma projeção de que ela não vai dar prejuízo lá nos últimos 3 semestres lá no final eu tenho que tomar uma decisão agora e tentar me resguardar ao máximo de que ela não vai dar prejuízo lá na frente É e aí entra eu acho né Francieli o critério em fazer uma boa orçamentação né porque tem muito gestor que a gente vê na hora de fazer a projeção principalmente da receita ele pega a mensalidade e projeta a mensalidade verso o número de alunos mas pra poder fazer a captação do aluno ele começa a dar bolsa de estudo ele começa a oferecer bolsas como são programas que eles tem o nome de social tipo Educa Mais Brasil ele começa a aderir a financiamento estudantil e na hora de trazer o fluxo de caixa você tem que aplicar uma taxa de desconto você tem que ver sua série histórica você tem que criar um indicador e isso é difícil como é que isso é feito na prática o ticket médio mudou né Walter antigamente você colocava um valor de mensalidade e o que variava era o seu número de alunos mas o valor que você recebia era cheio hoje não hoje você você tem uma mensalidade onde você concede vários descontos convênios bolsa educa mais brasil quero bolsa uma série de parceiros aí que faz com que o seu ticket médio o valor que você recebe de verdade reduza e reduza bastante isso prejudica muito e muda completamente a sua projeção financeira ok pessoal nós estamos no bate papo aqui quem tiver alguma dúvida quiser mandar alguma pergunta pode lançar aqui do lado que nós estamos com 35 minutos de bate-papo esse de 35 a 40 e poucos minutos é o tempo máximo que nós trabalhamos com o webinar principalmente que a gente vê que é corrido o dia a dia de cada um de nós e principalmente de quem está na área de educação quem não quiser fazer a pergunta de público pode enviar essa pergunta em box aí na plataforma tem como vocês enviarem e vários já mandaram um e-mail para cá também para que a gente pudesse responder para que a gente pudesse marcar um bate-papo posterior em caso concreto o que eu acho que é fundamental é que em gestão financeira é que em gestão contábil não tem um modelo que aplica para todo mundo nós temos que entender qual é a realidade daquela instituição entender o planejamento estratégico daquela instituição sob a perspectiva de onde quer chegar de que lucratividade quer ter de que margem ebítida quer ter por cada tipo por cada curso ou por cada turma a partir dali você começar a trabalhar a geração de indicadores fazer a medição mensalmente para poder ajudar essa instituição a performar e o que a gente vê no dia a dia muitas vezes é uma separação completa do que é feito no planejamento pela academia do que é executado pelo setor financeiro é uma separação do que é feito pelo financeiro com aquilo que é medido pela contabilidade e esses dois mundos não se falam quando na verdade eles estão ou deveriam estar medindo a mesma coisa só que por uma metodologia diferente um medindo por caixa o outro medindo por competência e por patrimônio e com esse tripé você começar a avaliar a saúde não só daquela instituição mas a saúde daquele curso ou a saúde daquela turma ou a saúde daquela vertical de negócio porque às vezes você olha para o negócio e isso é muito comum o negócio ele está dando lucro mas você tem uma turma ou outra turma que está corroendo a lucratividade e você poderia ter um resultado muito melhor se você agisse naqueles lugares que estão prejudicando o seu resultado e isso eu acho que você só faz casando esses ambientes tem uma pergunta aqui Teles Noronha olá gostaria de saber se só as grandes instituições de ensino precisam de gestão financeira ou pequenos cursos online EAD como o meu caso também precisam se preocupar com a gestão financeira já que tem equipes reduzidas Francielis é para você que é especialista olha como que é o nome dele Perdão Tales Noronha Então Tales a gestão financeira ela é importante do pequeno ao grande todo mundo precisa saber fazer essa análise criteriosa dos números e o que muda do pequeno para o grande é o tamanho da conta o tamanho do prejuízo mas todo mundo ninguém quer ter prejuízo então tem que fazer conta tem que apurar os custos de forma correta de forma justa né e para não ter nenhuma turma deficitária para destruir o valor do seu negócio Tales outra coisa é o seguinte para pequenas instituições cada vez mais nós temos utilizado plataformas online de gestão financeira que integram com sistemas contábeis e permite apurar o resultado por cento de custo por unidade de negócio a custos extremamente acessíveis se 5 anos atrás nós precisávamos de grandes ERPs para poder fazer isso e eles não poderiam ser acessados pelas pequenas pelo preço de implantação você não conseguia colocar uma TOTS numa pequena é muito caro hoje com o advento das startups com o advento dos sistemas online a gente tem conseguido isso com preços muito competitivos assustadoramente competitivos e podemos prestar esse serviço à distância com reuniões periódicas via teleconferência como nós estamos fazendo aqui acessando o sistema de ponto a ponto fazendo a qualificação da sua equipe para que ela possa junto com a gente operar esse sistema e discutindo mensalmente os resultados claro novamente tanto faz se é numa pequena ou se é numa grande você tem que ter algum modelo de planejamento porque senão o indicador ele vira apenas um número que você não sabe se você está longe ou perto daquilo que você busca e tem que ter um indicador para poder medir o seu resultado em função da sua própria história do momento que você está vivendo e tentar comparar esse indicador com o mercado indicadores de margem de contribuição de EBITDA de lucratividade de resultado financeiro de alavancagem tantos outros mas se você não tem uma meta não conhece a sua história e não consegue comparar isso com o mercado ele vira um número que você olha e fala tá bom e aí o que eu faço e aí você não tem evolução mas o importante é que hoje nós temos soluções ferramentas e serviços extremamente acessíveis para as pequenas e que não perde em nada em performance para as grandes aliás se os ERPs não foram atualizados das grandes se são aqueles desktop ainda você tem uma mobilidade muito maior e uma facilidade muito maior com esses ERPs se quiser continuar esse bate-papo nós vamos deixar um e-mail aqui além desse desse bate-papo aqui do lado nós vamos deixar um e-mail que vocês podem mandar pergunta e nós vamos fazendo nós vamos respondendo ao longo do tempo o Alair ele pergunta o seguinte qual a taxa de desconto ideal para calcular o fluxo de caixa descontado vez que muitas são escolas muitas escolas são mantidas por fundações e não utilizam taxas de mercado no seu dia a dia eu não entendi muito bem a pergunta eu não sei se ele pergunta isso para poder fazer um valuation ou se é para poder fazer uma projeção de fluxo de caixa mas você que é especialista em finanças bom o que eu imagino que ele esteja tentando fazer é trazer esse fluxo de caixa valor presente descontando uma taxa né para se chegar a um a um a um valor bom se é uma empresa sendo ela é uma fundação é o caso dele é fundação e ele respondeu aqui que é para projeção é provavelmente para venda fusão nesses casos você utiliza o mesmo indicador a mesma taxa você pode utilizar um um IGPM você pode utilizar qualquer qualquer taxa tá existem alguns que são mais específicos para a educação mas não não tem distinção viu Walter não tem distinção se é uma fundação se não é ok se fica a dúvida não deixa de mandar para a gente no e-mail que nós vamos lançar aqui tá no bate-papo Marco Aurélio fala o seguinte boa tarde em média qual a redução em folha que a matriz carrossel pode proporcionar o Marco Aurélio eu vou tomar liberdade de responder isso porque nós já trabalhando com montagem de matriz carrossel em várias instituições é vai depender muito de que curso que você de que curso você está falando né vai depender muito de qual estágio de novas metodologias de ensino você tem dentro da sua instituição você está trabalhando somente com o ensino tradicional você já tem sala de aula invertida você já tem metodologias de peer instruction e de outras ou seja você tem que sentar com a sua equipe acadêmica e tentar fazer essa junção seja dentro da turma mesmo com períodos anteriores considerando só disciplinas isoladas ou quando você tem várias turmas correndo em paralelo de cursos diferentes mas que tem a mesma disciplina o seu potencial de junção então você tem que olhar para dentro da sua matriz e tem que olhar para o lado para os outros cursos e ver qual potencial que tem de junção ninguém melhor que isso do que a sua equipe acadêmica mas o que nós falamos eu sempre costumo afirmar outro dia eu fiz um debate na PUC para o EAD de ciências contábeis e eu afirmei o tempo todo para eles o seguinte que planejamento estratégico sem gestão financeira ele é uma fraude ele é uma fraude porque às vezes ele prejudica do que ajuda porque você começa a criar objetivos inalcançáveis um dos objetivos inalcançáveis que eu digo é eu vou fazer uma matriz carrossel para poder reduzir 20% no custo de tal curso se você daquele curso não tem uma projeção às vezes você está tentando reduzir custo de um curso que nem se você reduzir bastante ele vai te entregar margem ou ele vai ter uma margem ebite da positiva seria melhor se acabar com aquele curso ou não às vezes você deveria estar reduzindo ou pensando em outras atividades que podem ajudar a reduzir custo dentro da instituição e que naquele momento histórico da sua instituição poderia dar um recurso um resultado um pouco melhor então não deixe de fazer esse encontro dos dois mundos do seu acadêmico com o seu financeiro com o apoio do contábil para que você possa gerar os indicadores e com base nisso entender o melhor lugar de fazer a atuação foi colocado aí do lado tá gente para dúvidas o e-mail comercial.bh arroba npwcontabilidade.com.br é do Felipe que faz a parte de relacionamento nosso e ele vai distribuir para dentro da rede para a unidade da NPW mais próxima da sua região para que essas respostas possam ser dadas o Rogério pergunta o seguinte Franciele gestão econômica e gestão financeira ou seja competência e caixa são análises distintas na visão do empreendedor isso é muito confuso você tem uma sugestão de como repassar de forma mais fácil para entendimento do empreendedor pergunta boa em Franciele é uma confusão que muita gente faz olha eu não acho que são independentes eu acho que são completamente dependentes não dá para olhar um sem olhar o outro você tem você olha o caixa para você tomar uma decisão imediata mas o resultado do seu negócio ele é a competência o valor da sua empresa é medido com base no seu EBITDA e o EBITDA é a competência você precisa tomar decisões de caixa que impactam no seu resultado então você precisa fazer essas duas leituras fazer essa ponte você tem que avaliar as decisões que você toma com relação a fluxo de caixa que impactam e geram valor no seu resultado no seu balanço aumentam o seu patrimônio então fazer essa análise é importante e aí isso aí daria uma boa discussão viu podemos pensar num outro webinar né Valter Rogério se ficou alguma dúvida não deixa de mandar ali no e-mail que nós marcamos um bate-papo específico para cada caso se precisar inclusive com a sua equipe a Mayara faz a seguinte pergunta na construção de um pequeno negócio qual tipo de consultoria barra planejamento deve ser feito no planejamento da construção da empresa é possível ver a viabilidade Mayara não é só possível mas é desejável é importante que quando você for montar um negócio independente do tamanho do negócio que você vai montar que você não deixe de fazer um planejamento você tem que entender o que que você vai atender qual que é o segmento que você vai atender que tipo de serviço de educação você vai ofertar para qual tipo de público isso presumindo que nós estamos falando de educação que tipo de valor você vai oferecer para esse público para poder atrair pessoas e não perder esse público para o seu concorrente ou seja que tipo de diferencial você está oferecendo para eles quais são os canais que você vai usar para poder captar esse público para poder se relacionar para poder vender para poder fazer pós-venda quais são as estratégias você vai utilizar para poder fidelizar esse pessoal isso é fundamental porque você não pode perder cliente conquistar cliente um novo cliente é muito mais caro do que fidelizar um cliente que você já tem ou seja para entregar esse valor para esse público através desse canal fidelizando desse jeito qual a estrutura que você precisa em termos estrutura física mesmo estrutura lógica pessoas TI essas coisas bom e quais são os processos que são críticos se nós estamos falando de educação os processos nós temos aí o projeto pedagógico nós temos a medição do projeto de ensino nós temos processos críticos às avaliações externas sejam elas de institutos públicos ou se nós estamos dentro de rede de franquia avaliação do franqueador ou avaliação da rede a qualificação da nossa equipe e tantos outros nós precisamos de parceiro estratégico ou nós fazemos isso tudo sozinho a partir daí a gente começa a entrar em finanças ou seja quanto custa isso tudo para poder prestar serviço para esse público e aí olhando para o mercado o que ele está pagando você começa a fazer a projeção de item a item ao longo do tempo e quais são as receitas e em que valores são possíveis a oferecer essa receita ao final disso você tem é claro um planejamento uma projeção financeira dos próximos um, dois, três, quatro ou cinco anos desta empresa e você consegue começar a fazer uma avaliação é claro você tem que olhar para o concorrente você tem que listar seus pontos fortes fracos quais são as oportunidades quais são as ameaças você tem que colocar meta em valor meta é número e você tem que submeter isso a outras pessoas seu amigo a sua família seu consultor seu contador aqueles seus ex-professores e ver se aquilo faz sentido e ver se aquilo resiste quando você vai para a prática é assim que a gente faz planejamento a partir dali todo mês é ver se você está conseguindo alcançar aquela meta que você fez montar empresa dá muito trabalho e quanto mais você estuda quanto mais você planeja quanto mais você faz projeção financeira detalhada menor é o risco que você tem de ter um prejuízo muito grande lá na frente e que pode comprometer inclusive a sua vida pessoal o contador e os consultores financeiros eles são as primeiras pessoas que estão à disposição para poder te ajudar a isso e não se preocupe com o tamanho do negócio está todo mundo querendo apostar em bons negócios que se transformem em ótimas oportunidades no futuro Zé Fernandes está falando o seguinte boa tarde quais os benefícios da gestão financeira quando temos mensalidades já pré-definidas por exemplo franquias visto que não temos muita mobilidade no preço final ao aluno para a Ciel você responde essa essa é difícil hein bom se eu não consigo mexer na minha mensalidade onde eu posso mexer no meu custo eu tenho que me reinventar falamos lá atrás do planejamento estratégico investir em tecnologia e está sempre reduzindo o custo aí eu vou melhorar a minha margem uma vez que eu não consigo melhorar eu não consigo alterar o valor da mensalidade e buscar as métricas as metas para aumentar o meu número de alunos bom é fundamental Zé Fernandes aquele aquela máxima dos grandes dos grandes formadores de metodologias de gestão e a máxima da administração ela disse que você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir o primeiro passo como a Francielle disse é medir tudo aquilo que você faz quais são todos os seus custos e quais são todas as suas fontes de receita por competência e por caixa como disse aqui o Rogério tem que ser separado para você poder fazer para você atuar melhor porque às vezes você tem uma mensalidade que ela é fixada pela franqueadora mas você está trabalhando com desconto você tem uma inadimplência que ela está fora de controle você está gerenciando bem essa inadimplência você está utilizando estratégias de fidelização para poder reduzir a sua inadimplência para melhorar a qualidade da sua receita e nas despesas as suas maiores despesas elas estão naquilo que gera mais valor para o seu cliente ou não elas estão em outras áreas e aí você consegue cortar e cada uma desse grupo representa quanto por cento da sua receita e quanto por cento do seu resultado então nós temos que criar indicadores através dos números gerados por competência por caixa e patrimoniais para ver onde você consegue mexer para poder melhorar o resultado do seu negócio sem comprometer a qualidade que é visível pelo seu público porque senão você começa também a matar aquilo que sustenta o seu negócio com cortes que fazem mais pirotecnia do que gera um resultado e é para isso que nós estamos fazendo esse webinar aqui para poder dizer que nós estamos prontos para poder apoiar os empresários do setor de educação de todos os outros mas em especial nesse momento do setor de educação a entender o seu negócio organicamente entender o seu negócio de dentro para fora construindo números construindo indicadores do negócio todo de cada unidade de negócio de cada turma se precisar chegando em cada aluno de cada setor quem disse que setor não tem que dar resultado quem disse que eu não tenho que medir o resultado da biblioteca o resultado da secretaria o resultado do setor comercial e a gente faz isso é com apuração de resultado por unidade de negócio estabelecendo os indicadores de desempenho que são fundamentais para aquelas áreas e é para isso que nós estamos aqui para ajudar e cada vez mais nós temos ferramentas online metodologias que são capazes de chegar no pequeno com benefícios e performance tão bons e em alguns momentos até melhores que grandes sistemas e grandes soluções que estavam aí no mercado pessoal nós já estamos com 54 minutos estourando o nosso tempo eu vou passar para Francielle para considerações finais e depois volto para o encerramento o que ficou sem resposta nós vamos responder depois Francielle bom Val eu tenho que agradecer obrigada a toda rede NTW empresários que estão aí participando com a gente eu espero ter sido precisar se tiverem mais dúvidas podem mandar a gente está à disposição para conversar para trocar ideia e o que precisar nós estamos aí obrigada gente Francielle eu queria te agradecer muito eu sei que seu dia é muito corrido que você tem trabalhado muito aí tentando ajudar a mudar a cultura e disseminar essa cultura de que a gestão ela precisa de números ela precisa de processo ela precisa de planejamento e que essas coisas elas são interligadas elas não podem andar sozinhas essa é uma batalha de todos nós que quer ver uma educação cada vez melhor e que quer ver as empresas sempre dando certo eu quero te agradecer muito pessoal nós gostaríamos de agradecer muito a presença de cada um de vocês que dedicou o tempo a assistir esse webinar dizer que nós estamos à disposição para poder fazer as reuniões individuais teleconferências com a sua equipe como essa abordando temas específicos ou temas gerais de como a gestão financeira e contado pode ajudar na educação no próximo dia 8 de novembro às 16 horas nós teremos mais um webinar esse voltado para as empresas do Simples Nacional o seu título é oito armadilhas do Simples Nacional que a sua empresa precisa conhecer esse webinar será com o Fábio Roberto que ele é da NTW Recife e com o Nathaniel Pereira co-fundador da NTW que vai conduzir esse webinar e é um tema super atual nós sabemos que muita gente perde dinheiro achando que o Simples Nacional é o melhor enquadramento quando na verdade lá atrás ele foi criado para ser o mais simples e o mais barato mas como no Brasil nós temos a mania de legislação nem sempre ele é a melhor opção às vezes vale a pena compreender os outros regimes e com isso você pode ter uma grande economia para a sua empresa queria deixar esse convite agradecer a presença de todos vocês e até o próximo webinar obrigado Friciele obrigado a todos e até a próxima obrigado a todos